Olá gente, meu nome é Juliano do canal Juliano Matos, eu vim te mostrar onde é que eu coloco minhas panelas geolétricas, eu coloco ela aqui bem em cima desse fogão, vou explicar para você daqui a pouco sobre o fogão, eu também coloco aqui minha batedeira planetária Oster, a minha panelinha a anjo que eu fiz em 5, também coloco aqui minha e-fryer, ali né, minha panelinha está guardada, forno elétrico aqui, tem micro-ondas, vou contar um pouco da minha cozinha, ela é pequenininha, não só tem só fogão a gás, mas também tem o fogão a lenha, que eu mesmo construo ela com materiais reciclados, né, tudo pedra, julejo, essas coisas aqui, é tudo reciclado, tá vendo, ó, que ela não faz fumaça, né, aqui tá quase, coloquei agora pouco a chaleira de água, aqui, o fogo, né, ela não faz fumaça nenhuma, então aí as pessoas perguntam, mas você só faz a comida na panela elétrica, não, eu vou contar um pouco, eu vou contar um pouco, eu tenho dois fogão, tem esse, né, de dois fornos, que é da Electrolux, e tem esse daqui, que é da Brastemp, é, só uma curiosidade que eu vou contar para vocês, esse fogão foi assado no lixo, na calçada, porque eu não vou fora, eu trouxe ela para casa, eu não tinha essa grátis, essa grátis eu consegui assar no outro ferro velho, as tampinhas eu tive que comprar, porque eu não consegui assar no ferro velho, mas paguei barato, paguei 60 reais, aí a mesma coisa, eu comprei esse fogão no ferro velho. Eu tenho esse fogão, porque, é, também cozinha, mas quem cozinha mais, é, no fogão é a minha mãe, porque minha mãe não sabe mexer nessas panelas, então ela faz o almoço, de vez em quando, quando eu não estou aqui, quando eu saio, para resolver alguma coisa, aí eu tive que, aí, ela faz, então, como ela não sabe, e, aí, ela faz no fogão normal. Como ela é uma pessoa de idade, nós tínhamos um fogão muito antigo, então, esse fogão, tanto esse aqui, e tanto esse daqui, ó, ela tem uma trave de segurança, e ela, no outro fogão, ela deixava o, o botão de forno aberto, né, deixava vazar, então, esse aqui, se eu for fazer assim, ó, ó, ela não destrava, e se eu for fazer assim, também, ela não deixa soltar o gás, só quando você apertar, aí, apertar o botão automático, ali. E esse do fogão aqui, eu só deixei ele aqui, porque, eu vou abrir para vocês daqui a pouco, porque essa tampinha aqui, eu tava quebrada, tive que trocar, né, aí, eu vou abrir para vocês verem. Então, gente, esse é o botão que eu falei para vocês, que eu vou ver se eu acho na semana que vem, né, a gente apertar assim, ó, é o botão do forno, ele liga, e não é daquele botão, desliga, sabe, aqui, é só virar o botão que ele acende automaticamente, aqui é o botão do forno, com dois fornos, guardei a forno aqui dentro, aqui, ó, com dois fornos, a graça tá limpinha, ó, aqui, ó, aqui ele tem o grilo, ó, aqui ele tem o grilo, ó, o grilo aqui embaixo, lá dá para ver, o grilo, aquele ponto da parte de tima, e a sujeira que eu tirei tudo de cima, aí tá limpinho, aqui tá o, a boca, né, a chapinha, ela tá tudo afundada, e aos poucos, eu vou comprar um, uma no rum, as duas tampinhas, as tampinhas por mês, mas eu não tô preocupado, porque eu não vou usar essa parte, como eu dizia, é, que eu tava falando do fogão, então, ela funciona tudo, é um fogão muito bonito, e eu preciso só trocar essa tampinha aqui, ó, quer dizer, o botão do forno, esse é o forno de baixo, esse aqui, ó, tá vendo, se eu for virar aqui, ele vai acender a luz, porque é o grilo que tá ligando, ó, lá é o grilo, então, se eu virar pra cá e apertar, e esse é o forno de baixo, esse é o forno de cima, aí eu fecho aqui, se eu fechar, é por isso que eu tenho que trocar, porque ele fica encostado aqui, eu tenho medo de esturar o grilo, porque ele tá só um pouquinho alto, né, ele tá encostando pra baixo, solto o marco, é por isso que eu quero comprar o botão, por isso mesmo, a lateral dela, eu preciso pintar também, né, com a tinta titana, agora eu vou colocar as toalhinhas de volta aqui, e as panelas elétricas, Então, gente, minha cozinha não é uma cozinha guembe, mas, tá ajudando muito, né, a panela de pressão elétrica, porque eu uso mais o forno, né, tanto esse aqui, ele é bem melhor do que aquele outro que tá lá no canto, porque esse aqui acha bem melhor, né, e eu não quero usar o forno elétrico, porque não há necessidade de usar, porque como eu comprei a panela elétrica, a gente gasta o gás, mais ou menos, a cada três meses a troca, quando não tinha essa panela, ela durava de 28 a 30 dias, a minha mãe faz a comida dela normal, o arroz, as coisas mais do feijão, a carne, aquele cozimento mais longo, eu faço aqui nessa panela, então, ajudou na economia, e aquele fogão ali, né, tem um fogão ali, de vez em quando eu uso, no tempo do frio, né, esse fogão aqui tem mais, acho que cinco anos, então, eu, de vez em quando eu liguei, eu liguei hoje pra, liguei, quer dizer, eu acendi a lenha, né, já tá quase acabando aqui, só pra mostrar pra vocês, como é que é, é ter fogão ou lenha dentro de casa, particularmente, eu, eu, eu queria que fosse nesse lugar, mas aqui em cima, né, aqui em cima, ó, ela tem um beiral, e aqui pra colocar essa merda, ela não tem beiral, então fica mais fácil, e, dependendo da lenha, gente, ela faz muita fumaça, tem que ter muito cuidado com o que vocês vão colocar, tipo de lenha, nesse caso aqui, né, lenha de construção, ela tem a portinha aqui, ela não faz fumaça nenhuma, então, é essa minha cozinha, né, esse armário que tem mais de 30 anos, eu preciso pintar essa porta, né, arrumar, essa coisa aqui, o armário, então, não é só de panela elétrica que a gente usa, mas, por causa dela, a gente economizou muito gás, não gasta força, então, aí as pessoas falam, ah, mas vocês não cozinha lá no fogão? Porque é mais fácil, mas eu só faço, não, gente, eu cozinho, sim, mas essas panelas só faço quando eu vou preparar algo mais longo, para preparar mais longo, eu uso forno, mas pra achar pão, bolo, essas coisas, tá, aí, eu não aconselho vocês a achar pão, nem bolo, nem aqui, nem nessa panela, da círculo aqui, ela não fica boa, não é a mesma coisa que a gente come, é, acostumada a comer, ela fica mais húmida em cima e mais assada embaixo, eu não aconselho vocês a achar o pão aqui, tá bom? então, tem aí a curiosidade de saber da minha cozinha, né, aí, vocês já estão sabendo que eu uso fogão, a gás também, e que Deus possa abençoar todos vocês, curtem e comentem, deem o seu like, compartilhe, comente, tá bom? Um grande abraço, um beijão, fique com Deus, gente, tchau, tchau, tchau,